E aí, manos! Beleza? Jolino Xivil aqui com mais uma Ranked G. Eu tenho 27 anos. Tô de folga essa semana. Eu acho que eu e o... Quantos anos você tem, Nex? Eu tenho 13. Ah, eu e o Nex são os mais novos desse grupo. É. O terceiro é o outro e o pônei. Caralho! Meu Deus, velho! O velho, atira na pistola, mano. Lá no mesmo, eu ia dar atira no drone. Não, mano, mas atira no drone. Se tiver drone perto de mim, cara, deixa o drone. Avisa pra mim que eu pego ele. Deixou com 75. Nossa, achei que ia tomar um TK, velho. 5 segundos. Alguém tem arame e papou na escada, mano? Eu também. Aonde que você quer ir? Aonde aí? Vou ver o cara vir aqui sempre. Eu tenho um Jäger pra colocar aqui. Silêncio, hein? Silêncio. Pronto. Mano, o Jäger falando em inglês é muito engraçado. Tem mó voice sexy da porra. Eita, cara. Tem mó voice sexy da porra. 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 Olha o Bucky. Bucky aqui, ó. Pius6, Pius6. Perde, perde CC4. Tem planarame aqui, ó. Silêncio, silêncio, silêncio. Marca Pius6 esquerda. Caralho. O da onde? Já subiu? Caralho de quebrar o arame. Marca aí, ó. Entrou aí, ah, mano. Pelo amor de deus, véi. Ah, caiu essa porra. Porra, dá pra vocês ganhar, véi. Vai capturar ponto, véi. Pega dois, pega dois. Entra, entra. Meu deus, véi. Que que é isso? Ah, porra. O cara não... Calma, caralho. Vocês fizeram merda aí. Vocês ficam querendo que faz milagre aqui? Tá boa, tá boa, tá boa, tá boa. Olha, atirei. A porra não mata, caralho. Os moleque aí, eu vou te falar, hein. Reclama demais, velho. Tem que calma. Eu caí. Eu caí dentro do buraco lá. Bora de boa, bora de boa. O cara foi rushar, mano. O cara é muito ruim. Não precisa, não. É que não precisa, não. Precisa de, não. Precisa de... Uhum! 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 Vou te colocar. Ai, 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 ai. Esse cara é mal ou ruim, mano. A tomar o rush ali. Eu não gosto de jogar de noite não, mano. Eu sou mais jogar de dia, sei lá. E aí Andrei, estamos em ranking aqui brother, desde aquela hora de cedo Na moral, eu vou sair do grupo aí, está ligado? Sai do grupo aí, muito palavrão Drone de choque Johnny, dá um choque nesse que está parado Johnny Não, eu estou de drone normal Contêiner biológico localizado, prosseguir até sua localização E aí 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 Drone pronto Garga pronta. Detonar. Detonar. Ah mano, saí daquele grupo lá Os caras falando palavrão pra caramba Aí tô de boa, mano, na moral Tô passando calma, 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 calma Caralho, cala a boca, mano Meu Deus, joga e para Deixa cada um fazer sua play, mano Então, a gente tá passando calma E a gente tá errado aí Não, ninguém tá errado, tem errado parar de xingar um outro aí Entendeu? Essa é a história aí Essa é a história, passa calma a coisa Agora xingar um outro aí, mano Bobeira Tô jogando um jogo, ninguém vai ganhar troféu Depois tu me convida, Johnny Beleza, Andrei Oh, Andrei Aí, ó É isso que eu falo, ó Olha aí, ó Olha aí Doc, dá Doc Ô, cara, mano Esse Dart aí é louco, mano Esse moleque aí é cracudo Você é aqui, depois você me convida, Johnny Demorou, demorou Ai, ai, ai Ah, pô, tá parecendo um ninja arame aqui, velho Alguém tem reforço, coloca aqui, ó Nossa, velho Olha o Bunk aí, ó O arame no geral, hein Nossa, o centro de defesa ativa Só atira a cara, velho Só atira a cara, o tempo é nosso Relaxa Toma, toma SHS Sempre O Dart, fica no objetivo, mano Na moral, velho Essa estratégia sua aí tá furada Tô marcando suas costas Então, pô, aonde que eu tomei? Não, fui eu que quebrei o quadro Ele tava morrendo pra mim, a mulher feia Fudeu, papai Fudeu, papai Ah, mano, já tinha corredor, mano Pô, velho Vocês nem avisam Engraçado que o maluco morre E não passa a cal, né, velho Já tem aí, ó Tá os dois aí Ah, engraçado, né, velho Tá na sua direita Cala a boca Deixa eu ouvir a cal, mano Como é que chato da pô, mano? Eu mutei já, velho Vou entrar, vai entrar, Johnny Ele tá na sua... Fica aí, Sérgio Cuida aí de um lado, aí, Sérgio Ele tava nessa portinha, bem nessa esquerdinha, o Johnny Tira a cara, mano Aqui, ó, tá aqui Tá aqui, ó Tá aqui, ó Vai passar corredor Mira o porta, mira o porta Tá aqui, ó Tá andando, tá andando Mete um prefarina que vocês pegam Não, aí não tem porta Tá mais pra esquerda, é o nosso Aí, ó Isso É, tô ligado Colocou carga, colocou carga Vai passar eu, Johnny Aí Linda, moleque Boa Na moral, mano Depois dessa crise Pô, sim, moleque da paz Esse dado aí É, então Tô passando um carro pra você E tô zoando Ih, tá dando range, mano Nossa, velho Vamos, time Vamos concentrar que o nosso time tá bom, mano Não precisa ficar discutindo Poxa, tá mó bom, velho Cuidado com esse negócio de dar tiro em drone, mano Deixa os drone Uma coisa que é destruidão, mano Tá, cuidado com esse spawn Ô, Next, velho Toma mais spawn Aqui não vai tomar spawn, mano Toma cuidado Nasce Pathy O Pathy é bom, mano Vamos, Pathy, Pathy Pathy, Pathy Pathy, o Pathy Pathy, o Pathy Pathy, o Pathy, o Pathy Pathy, o Pathy, o Pathy Pathy, o Pathy, o Pathy A gente já sei... Ele não vai fazer o mesmo spawn nem fudendo Se ele for puro, né A gente faz o mesmo spawn duas vezes É, aí ele é doente, mano Mas acho que ele não faz, né Encontre a localização do container biológico Aquela janelinha, olha Tamo com um A+, GG, mano Ou o deles Ou o lugar que eles cuidaram É o mesmo lugar que o nosso Mas na moral, mano Eu vou pegar a fit desse moleque aqui Pelo meu Deus Vamos roxar aqui a portinha ali Ó, tem quebra naquela porta ali Que você tava pilsando Quebra aqui, ô, Twitch O quebra aqui, ó, velho Quebra aqui, eu quero Meu Deus, mano Calma, galera Aqui, ó Ó, o Fuzzy cantava aqui, ó 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 O nosso sapão, o nosso sapão O CJ saiu com o Fuzzy Cuidado, o Fuzzy Não vai tomar spawn Ele não vai fazer spawn nem Ele não é burro Não, fez não Vamos naquela portinha ali Pessoal da varada, ó Cuidado é que sempre fica alguém aí na clarabóia, hein No cantinho, hein Vou dronar pra nós aqui, o Fuzzy Pronto, não tem nenhum passo aí, não Vou dronar da cobra aí Tem um Kepka, tem um Kepka Taca a granada aí, calma aí Tem um Kepka aqui Na direitinha aqui, ó Taca a granada aí que você pega ele Tem drone? Vou usar meu drone, vou usar meu drone Vou usar meu drone Pega o Kepka, pega o Kepka aqui pra mim? Ah, não, pega Defenda o container biológico Atrás, na costa, na costa, na costa, na costa Ah, eu... Passa cá, ó, caralho Tá no fundo, lá no 12 aqui Tá de 12 Tem um embaixo, tem um embaixo, o Jep É, tem outro, tá embaixo, tá embaixo Caralho, vou morrer É, tá subindo aí, tá subindo aí, né Boa, moleque Mas de Jacal aí, eu vou te falar, hein Nossa, tô jogando pra caralho Com esse viado Jacal muito AP, velho Aquela mira angular Que mira muito rápido, velho Nossa É Com certeza vai nerfar ele, velho Ah, isso é Com certeza, mano Eu jogava muito de Capitão Bom, onde? Sala de modelos? Biblioteca? Biblioteca? Não conheço esse mapa, não, velho Biblioteca é bom Biblioteca? Não, biblioteca é ruim, hein, pô Ela é embaixo e em cima, Defenda É na escada, é na escada Não é embaixo Salão de modelos, é Nossa, vai biblioteca, velho Como é de bobagem, 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 bobagem A gente tá com um round já mais A gente perdeu a gente 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 Ah, esse agora é bom, pô Só marca a escada e taca a arame ali na escada E ficar marcando alguém É GG Coloca a broxa aí, ninguém vai, pô Colocar um Jäger aqui, ó Caramba, taca a granada Tá caramba aqui nessa escada Pius, fica aqui comigo, ó Vou ficar, mas tô fechando as portas A gente vai roxar aqui de novo Poxa, o drone não destrói, olha isso Tá assim, não destruiu o drone, mano É bugado, tá bugado Nossa Reforçaram no lugar bobo aqui, eu não reforçaram aqui Tem ninguém aqui, mano, relaxa Só marca a escada aí das contas Agora tem aqui Como é que é a minha escada? Como é que é a sua subida aí, eu escolho? Tem um escudão aqui na frente Não fica marcando no mesmo lugar que eu tô não, véi Vai dar merda Marca a escada, véi Mano, não é esse cara, sai daí, mano Relaxa, relaxa, time Tem escudo aí, ó Tudo tá na porta Deve ter alguém atrás dele Boa, mira Eu fiz aí, né, Sérgio Eu fiz aí, né, Sérgio Eu fiz o escudo também Eu fiz o tal escudo Marca a escada Marca o mesmo lugar que eu tô não, véi Meu Deus, mano Relaxa, véi Eu tô marcando a escada Calma aí, molecada Calma aí, pô Ai, papai Boa, aí, ó Relaxa Tô muito nervoso Aí, ó Que azar, mano Meia boa Vamos todo mundo lá fora comemorar, ó Viu, mano? É assim, mano É na tranquilidade É na sossega Sem xingar Mais uma de dock Pra conta Daquele jeito Então é isso aí, galera Se você curtiu Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar aquele like Tamo junto Valeu Mais uma rank perfeita Com aquele dock Cabuloso, hein, mano É isso aí Fui Tchau 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 Tchau